A Britney matou o homem que ela acusa de tê-la estuprado. Eu fui presa por homicídio. O homem estava na minha casa. Ela foi estuprada, espancada e quase morta por ele. E agora foi violentada pelo sistema. A lei da legítima defesa do Alabama é abrangente. Ela tinha todo o direito, estava na própria casa. As mulheres podem usar o sistema para se defenderem da mesma forma que os homens? Eu fiz o que precisava fazer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Senão meu irmão e eu estaríamos mortos. Se eu não assumisse a culpa, ela não recuperaria os filhos. Ela não devia ter sido presa. Eu falei para ela lutar de todas as formas possíveis. E ela lutou. Eu te amo. Quero recuperar meus filhos. Quero que saibam que a mãe deles não é uma assassina. Que ela se defendeu. E que devemos sempre nos defender. Não deveria ser uma lei só para homens. Ponto. Perio.